Cara, é cara, mas tipo assim, sabe, não era mudança, entende cara, entende, não era, sabe quando a pessoa fala assim, esse dia eu tive um encontro e tudo mudou, eu não tinha isso cara, porque na presteriana a coisa era nominal, era pública confissão de fé, então você ia lá, você confessava e tava pronto, e cara, olhando pra minha história, eu sei cara, que quando eu vivia, quando eu tava na adolescência, eu não tinha noção, ah, não sou salvo, isso aqui é só ritual e tudo mais, quando eu olho hoje, eu pensei cara, eu era salvo, mas não era uma coisa que tinha me transformado, entende, era uma coisa que foi sendo gerada e eu não percebi, entende, só que cara, quando aconteceu no Dunamis, essa coisa, eu tive um encontro com Deus, cara, foi Deus, entende, não foi um mover, não foi uma unção, foi Deus, e aí gerou uma transformação radical em mim, cara, o que que é essa transformação radical? Eu vou ser bem vulnerável com você, eu era viciado em pornografia, cara, é, eu me masturbava três vezes ao dia, cara, entende, e isso pra mim era um peso muito grande, cara, porque tipo assim, mano, eu odiava aquilo e aquilo, eu não, mano, não existe um livramento fora de Deus, essa coisa, entende, e cara, foi assim, eu tive um encontro com Deus, eu nunca mais, nunca mais, eu tive assim, nunca mais assisti uma pornografia, tipo assim, nunca mais me masturbei vendo uma parada, tá entendendo, e tipo assim, essa foi a transformação pra mim, eu que era um cara revoltado, eu fui rebelde, cara, revoltado, não gosto de igreja, eu vi os caras ganhando mais que meu pai, os caras ganhavam 4 mil reais, não é uma crítica a ganhar 4 mil reais, mas meu pai ganhava 250, pra pagar um salário de 300, eu era muito revoltado, muito ferido, eu passei muita coisa, entende, e cara, de repente você tá leve, sabe, você olha pra trás, você entende o que Deus fez na sua história, você entende o porquê que você passou certas coisas, e você começa a viver Deus de uma maneira livre, entende, não é porque alguém tá te falando, não é porque, sei lá, alguém, você precisa mostrar pra alguém, eu sempre tive isso como filho de pastor, eu não posso errar, porque eu sou filho de pastor, estão olhando, vão me cobrar, se meu pai tiver alguma situação na igreja, vão acusar meu pai por causa daquilo que eu tô fazendo, então, tipo assim, cara, você vive numa pressão, entende, então, eu me senti livre, cara, tipo assim, eu me tornei uma pessoa espontânea, livre, alegre, Então, mexeu, tipo, sua personalidade, mexeu emocional, Cara, eu era, tipo assim, eu era um, eu ainda sou hiperativo, né, mas eu era um hiperativo que incomodava, entende, tipo assim, eu tirava as pessoas do eixo, entende, eu tinha que bagunçar, eu tinha, era um hiperativo perturbado, entende, que causava uma perturbação, não é tipo o cara que é agitado, ele tinha uma personalidade, e cara, isso cessou, entende, a minha relação com a faculdade mudou, entende, cara, eu consegui focar na faculdade, cara, é muita coisa que muda, é impossível você enumerar, mas foi, foi muito profundo, foi muito profundo, de encontros com Deus, você perceber, é, você sendo curado, você sendo liberto, traumas, é, e, e, e o, e o principal, cara, é conhecer Jesus pessoalmente, entende.